Depois de alguns meses estando fechada por causa de uma reforma, a Igreja Matriz de Santo Antônio em Balsas retornou com as celebrações. A igreja, que é a mais antiga da cidade, tendo seus mais de 93 anos, agora, além de ser um templo de adoração, também irá retornar com as celebrações eucarísticas semanais. As missas na Igreja Matriz ocorrerão às terças e quintas-feiras, às 19h e nos sábados, às 6h da manhã. Todas as outras missas não alcançam, o povo de Deus não alcança aqui, então serão na Catedral. Mas a alegria de podermos retomar a este templo, que agora também é um templo votivo de adoração perpétua, onde dia e noite temos adoradores que estão adorando nos pés do mestre, em nome de toda a sociedade, colocando todos e todas no coração de Deus. Nesta última noite, na primeira terça-feira de celebração após o retorno, a Igreja Matriz lotou com os cristãos católicos que foram participar da Santa Missa. Estes falaram do sentimento de poder, como de costume, retornar a participar das celebrações neste templo. Meu Deus, é uma alegria muito grande. Eu estava ansiosa por este momento e para mim foi um momento de muita graça o dia de hoje. Rapaz, estou achando muito bom, estou gostando da igreja, da arrumadinha, estou gostando da igreja. Estou achando bom. Estava sentindo saudade desse ambiente? Estava sentindo saudade, porque aqui, neste lugar aqui, eu casei no dia 6 de agosto, dia 6 de agosto de 65. Fiquei 52 anos com a mulher, casando com essa igreja aqui, casei no dia 7 aqui, vi 52 anos com ela. Tenho sete filhos, sou muito feliz de casar essa igreja aqui, sou dessa igreja aqui, seu tratamento. Para os integrantes das equipes de liturgias, que antes já tinham o costume de contribuir com uma das noites de celebração na Matriz, estes falam da alegria do retorno. Para mim é uma grande alegria. Eu, para mim, era um sonho de voltar aqui, voltar para cá, para a Matriz. Então, foi realizado já esse sonho, e mais esse sonho de nos pés do mestre, né? Que era um sonho que estava todo mundo esperando, é um sonho realizado já, já está sendo realizado. Então, é alegria, só alegria mesmo. Minha filha, é assim, uma grande emoção. É como a gente tivesse, assim, eu comparo, eu estava comentando com as meninas, que é como a gente tivesse feito, assim, uma viagem que passasse muito tempo distante da sua mãe, do seu pai. Então, a gente considera a igreja de Santo Antônio, assim, a igreja mãe, porque foi a primeira. Sabendo que o coração de Jesus é a catedral, é muito importante, que o coração de Jesus é tudo na nossa vida. Mas foi assim, a gente vê que, assim, a valorização da igreja, a ornamentação, a pintura muito, assim, moderna, foi, assim, uma emoção muito grande. Eu estou muito feliz por isso.